Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Grande Panda que inicia a produção na Europa e será a inspiração para o novo Argo. A nova geração do Argo será uma inspiração desse Grande Panda e a gente vai trazer detalhes do que já sabemos até agora. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de crescer cada dia mais e vamos embora. Hatchback é o primeiro da nova linha de veículos que também substituirá o Pulse, Fastback e Strada, tá? Vamos lá! A produção do Fiat Grande Panda começou oficialmente em 11 de julho na fábrica Sérvia de alguma cidade de lá, não vou pronunciar que vou passar vergonha, localizada a mais de 100 km ao sul do Belgrado. Esse é um passo importante na preparação para o lançamento previsto para o final de 2024. com versões elétricas e micro-híbridas. Os primeiros veículos produzidos serão de pré-série, tá? Destinado a vários testes de estrada, então basicamente não é nada ainda realmente de produção, né? Assim, de larga produção. E de acordo com o presidente Sérvio, que falou aí na inauguração, né? As versões finais destinadas às concessionárias começarão a ser produzidas em dois meses. Então ainda vai demandar um pouco mais de tempo. E aí um novo começo, né? Baseado na plataforma Stellance Smart Car, né? O Fiat Grande Panda é o marco da estratégia aí da empresa, com a proposta de um carro elétrico de preço competitivo. O modelo elétrico começará aí em 24.900 euros, o que seria para o nosso mercado 150 mil reais aí por aí então. E o híbrido em menos de 19 mil euros, o que seria 114 mil reais. O que seria interessante, eu sou muito a favor de ter veículos híbridos baratos, coisa que a gente ainda não tem. Oferecendo uma autonomia de 350 quilômetros, similar aos concorrentes, isso na versão elétrica, tá? Este modelo não substituirá o clássico Fiat Panda, que continuará no mercado por muitos anos e recentemente foi atualizado com produção confirmada, tá? Então isso aí não acaba mudando, tá? Mas vamos falar aí da grande família. O Fiat Grande Panda é o primeiro de uma série de modelos baseados na plataforma Smart Car, que integrarão a família Panda, né? Similar ao que aconteceu com o Fiat 500, do qual surgiram modelos 500L, 500X, né? Só porque aqui no nosso mercado o 500 não faz a metade do sucesso que faz na Europa. Os próximos lançamentos incluem um SUV compacto e um Fastback, e isso aí você já dá para entender que o grande panda comum, né? Que está sendo construído, vai dar o lugar do Argo, o SUV compacto vai dar logo o lugar do Pulse, e o Fastback vai dar lugar ao Fastback aqui que temos, né? Que provavelmente serão chamados de Fiat Giga Panda e Fiat Fastback, tá? O SUV pode ser baseado nas dimensões do novo Citroën C3 Aircross e ter uma cabine aí de sete lugares, enquanto o Fastback, baseado em conceitos e vídeos teasers recentes, pode ser inspirado aí no Citroën Basalt, tá? Então a gente já está tendo um spoiler do que teremos aí da Fiat pela Citroën aqui no nosso mercado. Ambos os modelos terão versões elétricas e com um sistema micro-híbrido de 48 volts. O grande panda desempenhará um papel importante para o mercado brasileiro, tá? Embora este modelo específico não seja lançado aqui no Brasil, ele servirá de base para a próxima geração do Argo, tá? Emanuele Capellando, que é o CEO aí da América do Sul, mencionou em uma entrevista, tá? Que em breve será anunciado mais novidades, então eu digo para vocês aqui que em breve trarei mais vídeos, tá bom? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau, tchau.